Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha babadeira, fresquinha de lançamento que vocês me pediram bastante e é claro que eu vou pedir para não repararem aqui na realidade da pessoa que isso aqui é realidade meu povo eu cheguei da academia, soltei o cabelo e esse daqui é o estado que ele se encontra, fazer o que? Paciência não reparem nessa cara, tá gente? essas olheiras aqui de quem acordou bem cedo para malhar então ignorem hoje eu vim falar dessa belezura aqui que é essa linha da Salon Line Crescimento Saudável, meu liso que é lançamento, um dos lançamentos da Salon Line vocês me pediram bastante resenha então eu resolvi testar essa linha aqui eu comprei, né? eu consegui comprar eu achei em uma farmácia aqui da minha cidade então eu encontrei, comprei o shampoo e a máscara então eu vou testar hoje com vocês em primeira mão tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? bora ver se realmente vai dar um jeito aqui nesses cabelitos aqui porque ninguém merece então se você aí quer conferir todo o passo a passo tudo direitinho cola aqui comigo não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar e se inscreve aqui no canal se você é novo se você é nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos com todo mundo ative as notificações que é para você receber tudinho em primeira mão, tá bom? agora vem comigo essa linha meu liso crescimento saudável da Salon Line ela é para fortalecimento e crescimento como o nome já diz e toda a linha contém na composição a creatine o amido de milho glicerina aminoácidos contém o óleo de girassol ácido cítrico óleo de rícino mentol biotina broto de bambu cafeína e não é uma linha cara eu paguei R$13,50 no shampoo aqui olha eu comprei em uma farmácia como eu falei para vocês aqui próximo a minha casa e a máscara custou R$15,00 tá vendo? então não é uma linha cara e promete aí né crescimento e fortalecimento eu já lavei o meu cabelo com shampoo tá? pra adiantar aqui pra vocês é um shampoo transparente que limpa bem os cabelos eu lavei por duas vezes com ele porque o meu cabelo a minha raiz é muito oleosa então eu preciso lavar duas vezes pra sentir sabe que tá bem limpinho meu couro cabeludo então eu usei por duas vezes ele ele é sem sal e ele não é liberado low pool ele tem um sulfato forte na composição tá? toda a linha é vegana não é testado em animais tudo direitinho então eu já lavei o meu cabelo já desembaracei eu passei um pouquinho aqui da máscara pra desembaraçar agora bora aplicar aqui para enluvar né e ela é assim olha branca bem consistente olha é aquela máscara bem dura mesmo bem durinha e a linha tanto a máscara quanto o shampoo tem um cheirinho bem gostoso de ervas de coisas assim naturais sabe é um cheirinho bem gostoso eu vou pegar uma espátula aqui e vou pegar olha o produto o meu cabelo já tá um pouquinho seco porque eu tô gravando aqui pra vocês então essa máscara aqui ela é bem durinha então é bom você aplicar com o cabelo um pouquinho mais molhadinho sabe e o meu cabelo olha já tá secando porque aqui no rio né é um calor daqueles assim desvelascar então demorou um pouquinho o cabelo já começa a secar então assim dá uma certa dificuldade a gente tem uma certa dificuldade pra enluvar porque o cabelo já tá bem seco e a máscara é muito durinha olha é muito muito dura mesmo então olha é só enluvar bem você tem que fazer esse processo aqui que é pra penetrar o produto no cabelo sabe e a máscara ela não é liberada tá gente quer dizer para no pull ela é liberada low pull então você aplica no comprimento ela não é uma máscara pra aplicar na raiz tá somente o shampoo que vai na raiz e que vai ali ajudar no crescimento da raiz tá gente e já o comprimento a máscara vai tratar de fortalecer o cabelo porque ela não vai na raiz a gente aplica por cima assim mas não é uma máscara que vai na raiz no couro cabeludo olha é muito dura gente muito muito dura o meu cabelo já tá secando então eu tô com dificuldade pra enluvar eu confesso que eu não gosto de máscaras assim muito dura eu gosto daquelas assim efeito manteiga que derrete no cabelo e essa daqui não é essa máscara que derrete no cabelo olha você aplica e ela é bem durinha então a gente faz assim em luva bem e vamos aguardar aí uns 15 minutinhos com ela no cabelo uns 10 minutinhos eu gosto de deixar aí de 10 a 15 minutos tá no cabelo e depois eu vou só enxaguar o meu cabelo eu não vou aplicar na duinha eu só vou enxaguar e volto aqui pra finalizar o cabelo com vocês prontinho já enxaguei o cabelo aproveitei pra tomar um banho eu só enxaguei tá gente eu não passei condicionador nada pra finalizar o cabelo eu só enxaguei e vou deixar secando naturalmente como tá bem calor aqui no rio eu vou deixar o meu cabelo secando naturalmente pra ver melhor o resultado né do produto então enquanto eu faço uma make aqui pra finalizar o vídeo com vocês porque chega né de assustar vocês chega de cara lavada então eu vou deixar o meu cabelo secando né porque seca bem rapidinho eu tô com ventilador ligado aqui então enquanto eu faço uma make o meu cabelo vai secando e olha só o cabelo molhado você já vê que tá bem desmaiado ela é aquela máscara que quando você aplica ela não desmaia rapidamente sabe os cabelos não desmaia na hora mas quando você enxágua olha só ela deixa o cabelo bem alinhadinho e como o meu cabelo é realizado ele seca bem lisinho né então eu vou deixar ele secando aqui naturalmente e como eu faço uso de progressiva ele seca assim bem lisinho tá gente eu vou deixar aqui ou na descrição do vídeo o link da minha atual progressiva pra vocês então deixa eu terminar aqui de fazer uma make né deixa eu começar que eu nem terminei como eu vou terminar se eu nem comecei então deixa eu fazer aqui uma make rapidinho deixa o cabelo secando que eu volto com o resultado pra vocês voltei amores devidamente apresentável pra vocês até que enfim com um resultado incrível com o cabelo macio totalmente alinhadinho eu deixei esse cabelo incrível secando naturalmente e secou muito macio mesmo muito brilhoso eu gostei bastante do resultado não pesa em nada os fios não deixo cabelo oleoso eu senti totalmente hidratação é uma linha bem hidratante mesmo eu não senti reconstrução no meu cabelo não reparem os barulhos normal aqui nesse canal ninguém merece então eu senti totalmente hidratação no meu cabelo muito bonito mesmo ficou meu cabelo bem levinho olha aqui o brilho desse cabelo parece que eu usei uma linha cara né gente só que não então essa linha da sala online crescimento saudável está totalmente aprovada por mim eu gostei bastante do resultado assim de primeira e em relação a crescimento gente eu não posso falar porque eu testei o produto hoje com vocês mas é uma linha que vai ajudar no crescimento só o shampoo é que vai na raiz tá gente a máscara não vai na raiz mas é uma linha que vai fortalecer o seu cabelo assim você vai conseguir ver o crescimento saudável é sem parabeno sem sal sem óleo mineral a máscara é liberada low pool o shampoo não é liberado low pool tem um sulfato forte eu paguei 15 reais na máscara 13 e 50 no shampoo então assim é uma linha bem em conta que dá pra todo mundo comprar se você quer um crescimento saudável o shampoo tem aí a cafeína tem o óleo de rícino o broto de bambu que vai estimular o crescimento então assim gente é claro que tá totalmente aprovada mais uma linha meu liso da sala online e essa linha aqui serve para cabelos ondulados alisados lisos naturalmente não tem química tá gente se você é cacheada e quer testar por que não você pode usar sim porque não vai alisar o teu cabelo não tem química tá serve para todos os tipos de cabelo são veganos né os produtinhos são veganos não é testado em animais então pode se jogar em mais uma linha meu liso da sala online então deixa aquele like se você gostou e também quer testar e se inscreve no canal tá bom um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau